Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, aqui fala vocês, é o Homem Galera, estamos de volta para mais um vídeo do Hogwarts Legacy, beleza? Seguinte, nós estamos, deixa eu mostrar para vocês, aqui na área da Torre do Sino, beleza? Eu vou fazer a missãozinha, que estava aparecendo aqui, a hora que eu não estava aqui, apareceu. Fia da mãe, eu devia ter rastreado, né? Só a zebra. Enfim, deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Droga, viu? Ai, que saco, velho. Não acredito que a porra da missão não apareceu aqui, velho. Aqui, ó. Bora. Bora, Bill. Eu realmente fiz a maior confusão. Está tudo bem aí? Ah, olá. Obrigada por perguntar. A propósito, me chamo Cressida. E não, não está nada bem. Eu acho que arrumei encrenca com a bibliotecária. Sabe, eu adoro criar meus próprios feitiços. Achei que tinha finalizado o leve como uma pena para usar nos meus livros da biblioteca. Meus braços ficam doendo de carregar eles o dia todo, mas devo ter confundido o latim de pena para pássaro no encantamento, porque quando eu abri a bolsa agora na biblioteca, eles literalmente saíram voando. Na verdade, parece brilhante. Obrigada, mas acho que a bibliotecária não vai compartilhar da sua opinião. Eu mesma poderia recolher os livros e remover o feitiço, mas não é a primeira vez que os meus feitiços perturbam a parte da biblioteca. A Mitch contou para a Madame Scribner que os livros voadores eram meus. E ela disse que se eu causasse mais confusão, ia escrever para os meus pais. Será que pode pegar os livros para mim? São só cinco. Ela não vai suspeitar de alguém que acabou de chegar. Por que a Mitch contou para a Madame Scribner que os livros eram seus? Ah, para ser sincera, não acho que ele tenha feito por mal. Creio que estava impressionado, se gabando às minhas custas. A Mitch passa muito tempo observando as estrelas, mas sabe reconhecer um bom feitiço. Acho que eu posso ajudar, se eu tiver tempo. Ficaria muito agradecida. Um dos livros é o meu diário. Não quero que ele acabe nas mãos erradas. Se puder coletar os livros e trazer para mim, eu consigo remover o feitiço. Vou ter que usar Akiu para pegar aqueles livros. Akiu! Consegui. Só faltam quatro. Revele-o! Revele-o! Por que que não posso pegar? Eu já peguei já? Posso saber se... Vamos! Esse deve ser o diário da Cressida. Se eu fosse ela, também gostaria de tê-lo de volta. Opa, preciso dar uma pausinha para dar uma lida. Revele-o! Deixa eu subir, né? Carinha Foi Eu tinha um baú aqui em algum lugar, não? A leitura pode ser tão mágica quanto os feitiços. Por que os alunos não mudam isso? Deixa eu tirar essa porra daqui Vou descer e vamos lá Descer e vamos lá No boteco, ó Bom, né? Agora vamos descobrir onde foi que eu errei Eu acho que é melhor eu começar a praticar o meu latim Que bom que existem pessoas confiáveis Nós Eu realmente não gostaria de ninguém Além do meu diário Reveio Tá, galera Vamos ver se eu acho outra missãozinha aqui Que a gente já faz duas aqui no mesmo Breguinites, ó Tem várias missõezinhas aqui Vamos lá pulo nessa daqui A gente já faz aquela missãozinha que tá ali do lado Esse seu guia de campo é um recurso bem útil Revele-o Para poder fazer parte dele Cadê o... Mano, eu fico puto quando eu vou para os lugares E não acho a porra da missão Mostrar Mostrar As chaves Dédalas Você deve ter visto elas voando por aí Dizem que uma antiga diretora, a professora Moe As conjurou para proteger o conteúdo de alguns armários trancados no passado O professor Black não chegou a desencantar as chaves E elas aparecem de tempos em tempos Você deveria tentar pegar uma Por que eu faria isso? Cada chave leva um armário trancado em algum lugar do castelo Se conseguir colocar a chave na fechadura do armário O que não é fácil Talvez você ache uma recompensa Opa, gosto muito Por que a professora Moe conjugaria chaves voadoras? Fiquei sabendo que tem alguma coisa a ver com manter o pirraça longe Mas isso pode ser verdade ou não Ele é um poltergeist Achei que podia ir aonde quisesse Você também vai tentar concluir o desafio, não é? Eu tentei Mas não consigo passar dos primeiros armários Talvez você tenha mais sorte Eu poderia saber o que tem nos armários É nóis Espero que sim Na verdade, acho que eu ouvi uma chave na torre de astronomia Preste atenção no som delas Som, tá Espero que você siga algumas chaves Se conseguir abrir algum armário Me conte o que encontrou Se tiver alguma coisa Vamos ver se a gente consegue fazer sala de astronomia Aqui ó Vamos subir aqui Vamos ver se a gente consegue ir direto pra lá Vamos lá Subir Tá aqui Tá aqui Revele Uma chave dessa Aonde será que vai me levar Tem que ficar seguindo ela Pensei que era pra pegar ela Revele O que você fez por Hogwarts Foi inestimado Todos nós devemos muito a você Tá ali Lá está o armário Como coloco a chave nele Ah, eu não entendi Ah tá Pera ai Tô tentando virar o bagulho Eu não entendi É isso Ah tá Revele O que é isso aqui Sei lá Bom Vamos ver se Fica pra cima Meio estranho né É isso aí Caralho, mano Fica descendo tudo Droga Caralho Caralho, vamos roler Cadê ас... Conseguiu seguir alguma chave inédica Olá Au Consegui colocar uma Chave inédica, ai Na fechadura Incrível O que você encontrarou no armário Um tipo de símbolo curioso down Aposto que abre os baús das casas Eu os chamo de baús das casas Já viu da Grifinória e soube que também tem nas outras salas comunais Fique de olhos abertos Espero que você continue Tanto esforço deve levar uma bela recompensa Deixa eu tentar ir lá perto Aqui tem lá perto Vamos ver Deve ser o baú Tenho que desendar isso e encontrar o baú da Corvinal Acho que preciso encontrar mais símbolos da casa para abrir isso Vários pelo jeito Tá, encontro símbolos das casas espalhadas por Hogwarts Aonde? Tem vários esqueletos aqui Achei Aqui, esqueletos Tá Aqui Nossa, será que eu tenho que ficar fazendo isso aqui? Tá Pelo menos já foi Sala da aula de poções Vamos ver É... Escada à esquerda O baú está aqui O baú está aqui Ah, está ali, eu estou vendo Beleza, já sei onde está o baú então Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Ai, mentira Que o bichinho sumiu, velho Eu não acredito Meu pai Cadê ele? Cadê ele, meu pai? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu Será que é ali embaixo? Não sei Será que tem outro, né? Acho que é esse aqui Ai, saco, viu? Ai, saco, viu? Beleza Salão central Não precisa achar o... A borboleta A borboleta A chavinha Ali, uma já achei Beleza Um foi Cadê ele? Ai meu pai, de novo o bicho sumiu Oh meu Deus do céu Deixa eu ver se ele veio pra cá ou não Acho que não Ai, tá aqui, graças Ai, droga Boa Bom, salão central Segunda já foi Grande salão agora Grande salão Onde que foi o grande salão? Onde que foi o grande salão? Onde que foi o grande salão? Será que é o salão principal em vez de ser grande salão? Não tá escrito grande salão? Não tem grande salão, não tem sala principal Potencial não tem salão principal Potencial não tem salão principal Achei Achei Valei Beleza Ele dá uns Sambara aqui na gente, né? Ai, droga Ai, droga Beleza Vamos ver Um vez pra lá Revelo Revelo Como é que eu vou ali naqueles bagulhos que tava aqui? Vamos ver Oh, caspita Viu? Como é que eu vou ali? Não sei Deve ter uso, viu? Revelo Revelo Valei Boa Boa Revelo Boa Revelio 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 Tem um bambuí lá em cima Tem um ali Tem um ali Bom, aí o passarito A chave deve estar aqui por algum lugar Boa Boa Tô aqui Deve ter algum Passarete Aqui por perto Passarete e uma chave Um monte de coisa sem querer Menos a porra da chave Como é bom te ver Jovem colega Eu ouvi Eu ouvi Deixa eu ver se ela tá lá em cima Eu ouvi Eu ouvi a chave Eu ouvi Tá mais pra cima Vai que eu subo Revelio Ai meu Deus Ai meu Deus A porra tá lá em cima Não é possível Nossa gente Tchau 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 Boa 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 Estou usando o professor São os dois São os dois que eu achei aqui Biblioteca Ó lá Eu não pensei Eu não pensei em que esse lugar horroroso Eu praticamente sinto o cheiro do desespero Eu praticamente sinto o cheiro do desespero Revelio Já vi Ai droga Você daria que tá essa porra né Ali Boa Boa Biblioteca é só um Beleza Continuar aqui Parte da torre do relógio 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 Parte das escadas Agora pra subir as escadas Eu vou ter que usar o Alohomoro em algum local Será que ainda fica marcado aqui que eu preciso de Alohomoro? Revele Que pariu de saco Eu achei uma Tá lá em cima Já achei Como é que eu subo? Ok Isso Revele Revele Subiu o lance de escadas Vou conversar entre dois pilares Vou conversar entre dois pilares Subiu Vou conversar entre dois pilares Eu vou conversar entre dois pilares Alô Romora Reveio Comprindo Reveio Ok Para cima É isso mesmo, beleza. Beleza. Está faltando aqui ainda. Aqui não vai ter nada. Aqui não vai ter nada. Vai em cima. Aqui não vai ter nada. Aqui não vai ter nada. Aqui não vai ter nada. Vai droga. Aqui não vai ter nada. 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 Pô Falta um Beleza A parte de torre do relógio Acho que eu já fui ali Parabéns onde eu estava Torre dos professores Cadê o bagulho? Oh meu Deus do céu Caralho Parabéns A parte de torre do relógio Aqui eu já fui Vim já, certeza Que eu peguei ali Tá ok Enfermaria Vamos ver Bom, agora foram todos Subir agora Ali embaixo Show último Final Final Foi Retorne para o baú Finalmente galera Eu tive que fazer uma puta de uma edição Para poder mostrar para vocês Chave por chave Tá Vamos dar essa moral aí Se puder Deixa o like aí Por favor Ótimo Estou progredindo bem Com os símbolos Esse desafio das chaves Dédalas está indo bem Foi um caos Foi um caos aqui Eu tive que Pesquisar Olha Não ia achar não Fica três dias aqui tentando Prontinho E não ia achar E não ia achar O último símbolo da casa Vamos ver o que tem dentro Me dá um mega item Ah, deixa eu Pô, ele não deixa aí o Tá Deixa eu ver Se ele vai me dar algum equipamento Eu vou precisar tirar alguma coisa daqui Tira Casca fora Essa porra aqui Ó Quem diria Meus agradecimentos Antiga diretora E o Praxiamon Ó O que é que eu vou ver aí em cima Tem um bagulho lá em cima Não sei se viu O que é que eu vou lá em cima Deixa eu ver Sobe minha filha Alô Romora Boa O que tem aqui? O que é que eu vou lá em cima Subir aqui pra porra nenhuma Mentira Subir aqui pra porra nenhuma Bom Vamos voltar lá pra anelha Vai Rapaz Foi complicado De achar essas porra Rapaz Foi complicado de achar essas porra hein Descer Saiu Bora É lógico Olá anelha Na verdade Eu achei todas as chaves E abri o baú da minha casa Ah Perfeito O que você encontrou? Achei uma roupa bem interessante Incrível Bom Obrigada por solucionar o mistério pra mim Sempre que saber o que essas chaves escondiam Boa Bom Bom galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui É Deu muito trabalho pra fazer essa parada aqui Muito mesmo Então deixa o like aí galera Ajuda a nós Tá bom E ainda não nas redes sociais também Que isso aí ajuda a gente bastante também Porque olha Uma horinha aqui Fazendo esse vídeo Valeu Tchau Tchau